Moamad assinou o primeiro acordo com os judeus que protegeu os direitos humanos. Ele estabeleceu uma constituição que definia os direitos e deveres das pessoas e o relacionamento entre elas. Foi uma assinada por todas as tribos árabes e judias. A constituição de Medina garantia a liberdade de consciência e culto para os muçulmanos, judeus e árabes que não haviam aceito o islamita. De mais, a acordo garantia proteção e segurança para todos os cidadãos de Medina e requeria que todas as partes que houvessem assinado o acordo formassem parte da defesa nacional no caso de Medina ser atacada pelos inimigos. A acordo estabelecia justiça e garantia os direitos humanos, a liberdade e a proibição das práticas criminais e imorais.